Oi galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e esse vídeo é um vídeo diferente porque é um vídeo de leitura estilo vlog. Eu vou mostrar pra vocês eu lendo as minhas primeiras reações durante a leitura. Espero muito que vocês gostem, é a primeira vez que eu gravo um vídeo assim, então estou ansiosa pra ler os comentários de vocês. Comentam o que vocês acharam, tá? Agora gente, é segunda-feira, vou até pegar meu celular aqui pra vocês verem. Segunda-feira, 15 de abril, às 22h27min. Eu acabei de gravar 3 vídeos pra vocês, fui trabalhar o dia inteiro, almocei no trabalho por causa da correria, cheguei em casa e já vim gravar vídeo, porque eu estou preparando vários vídeos muito bacanas para o canal nas próximas semanas. E agora eu vou tomar um banho e fazer a minha rotina de leitura, porque sim, o horário que eu mais leio é a noite. Eu determino aí, depende do meu cansaço, meia hora, uma hora, duas horas, depende muito do dia. E hoje vou começar uma leitura diferente. Estou ansiosa pra vocês me acompanharem. Quem viu o vídeo de como eu escolho a minha leitura já sabe qual que é o vlog de leitura, qual vai ser o meu livro. Eu vou ler um livro que veio na caixinha do Intrínsecos, que é aquele clube de assinatura, sabe? Que a gente paga um valor por mês. E aí chega o livro lindão em casa e a minha leitura vai ser nove desconhecidos. Estou muito ansiosa, eu amo essa autora. Ai meu Deus, vem comigo, vamos ver quantas páginas eu vou conseguir ler hoje. Gente, junto com o livro na caixinha do Intrínsecos, vem sempre uma revistinha falando um pouco sobre a história, né? E aí é porque eu tava dando uma olhadinha antes de começar a ler sobre a trama em si, sobre a que veio a sinopse, só que a sinopse eu pulei. Eu confesso pra vocês que eu prefiro não ler a sinopse do livro, eu prefiro ir na surpresa. Mas eu tava lendo um pouco, sabe? Sobre os temas complexos que falam sobre a história e eu já fiquei bem curiosa, sério. E aí gente, se vocês, não sei se vocês conhecem, mas essa autora aqui é a mesma autora de O Segredo do Meu Marido, O Que Alice Esqueceu e Pequenas Grandes Mentiras. Eu tenho, né, os três livros da autora que foram publicados pela Intrínseca, só que daí é na edição tradicional, né, ela não é capa dura. Esse aqui eu ainda não li, é o único dela que eu não li, eu tô muito curiosa. Se vocês quiserem ler comigo, comenta aqui que a gente faz leitura conjunta dessa história. O Que Alice Esqueceu, eu amei, tem resenha no canal. Gente, esse livro, ele tem um drama, uma emoção que me, sei lá, me envolveu muito. A personagem secundária aqui, que é a irmã da Alice, é uma das minhas personagens favoritas. Sério, ela é incrível, eu me emocionei muito com esse livro, eu amei demais. E Pequenas Grandes Mentiras, que foi a primeira leitura que eu fiz da autora, foi o primeiro livro dela que eu conheci. Eu confesso que eu li por causa da série, porque eu queria muito assistir a série, e aí eu li, me apaixonei e já fui assistir a série. Eu acho que uma das coisas que acontece muito é que eu imaginava que essa autora escrevia suspense só, sabe? Só que aqui tem suspense, tem drama, tem família, a enfim. E aí, né, tem esses três livros dela. E agora é esse aqui, que é o lançamento. Tô indo fazer a minha leitura, mas primeiro, estou munida do meu marcador. Vocês são assim também? Vocês gostam de combinar o marcador com o livro? Esse marcador vem na caixinha. Aí o que eu fiz? Eu furei ele só, e aí coloquei um pompom que combina com a capa do livro. E aí eu tenho furador, e aí eu uso quando eu quero personalizar. O livro também vem com fitinha, gente, pra marcar a página, mas eu gosto de usar os dois, porque é toque. E além disso, eu vou pegar agora o post-it, porque eu gosto de post-it combinando. Ai, meu Deus, tá tão abarrotada. Meu, tem muita coisa, sério. Pronto, tem post-it azul. É esse mesmo que eu vou levar. Agora a gente consegue começar a leitura. Vamos! Já é meia-noite, gente. Quase meia-noite e meia, na realidade. Eu li mais de meia hora, mas eu tive que fazer outras coisas. Então eu dei uma pausada. Mas eu tô na página 50, e eu tô muito surpresa. Primeiro porque eu já amei a protagonista. Pelo que eu vi, cada capítulo é narrado por um personagem diferente. A narrativa é em terceira pessoa, mas daí foca num personagem diferente. Mas a protagonista principal, pelo que eu vi, é a Frances. Pelo menos até a página 50 é ela. E ela tem 52 anos, e é uma escritora de romance. Faz 30 anos que ela publica livros. E ela tá passando por problemas na carreira, por instabilidades, o mercado literário. E nossa, sério, gente. Já tem um cote que eu vou mostrar pra vocês. Parece que ela tá falando comigo. E tem outros narradores também. E tem uma coisa que me surpreendeu. As primeiras páginas é do 10 anos atrás. E até agora eu não entendi qual que é a ligação desse passado com o presente. O que tá pegando, gente, é que os personagens, até agora apareceram 4 personagens. Eles estão indo todos pra um hotel, que é tipo um spa. Você fecha o pacote e fica 10 dias lá fazendo massagem, reeducação alimentar, ou terapia de casal se você precisar. Tem vários aspectos dentro desse lugar pra você, tipo, mudar a sua vida. Sair de lá transformado, uma nova pessoa. Só que é um lugar controverso, porque quem vai, tem gente que vai e ama. E tem gente que vai e odeia. Então, assim, ninguém sabe muito bem o que esperar. Já tem o segredo aí, já tô sentindo, já tô sentindo. Ó, gente, então tô na página 50. E eu já fiz várias marcações, né? Vocês acham que a pessoa se empolgou ou não? Vamos lá. A primeira marcação que eu fiz com o azul é dessa citação. Que é logo antes de começar o livro, né? Geralmente é que os autores colocam aqui. E olha que incrível. Você acha que é o problema, mas é a cura. Você acha que é a fechadura da porta, mas é a chave que abre. Nossa, eu amei isso. E aí começa o livro, né? E aí aqui a gente tem o narrador. E tipo, até agora eu não entendi qual é a ligação desse primeiro capítulo com a história. Porque depois já vem 10 anos depois, que aí é a nossa personagem. E aí, gente, as marcações amarelinhas eu coloco, tipo, são coisas importantes pra história. Pra eu ir comentando com vocês. Então aqui a gente tem a primeira narradora. Ela é uma autora de romances best-seller. E a gente tá em Sydney, né? Daí as informações da história. Aí tem outros aspectos amarelinhos aqui. Vamos ver o que mais que eu anotei de amarelo. Aqui atrás tem também... Ah, é o nome do hotel onde eles estão indo. É esse hotel aqui, onde eles vão ficar hospedados. Que é esse spa, hotel, que tem tudo de incrível, que promete. E aqui a gente tem... Ah, é. Que é a idade dela, né? Os 52 anos. Então essa é a nossa primeira protagonista. E aí, de azul, eu sempre marco as minhas partes favoritas. As palavras, previsível, lixo, bobagem, vulgar, entraram pro ouvido e saíram pelo outro. Ela estava ótima. Não é possível agradar a todos. Faz parte do trabalho. Então Francis sentiu. Foi como quando a pessoa se queima em uma chapa elétrica e primeiro pensa. Ha! Achei que fosse doer mais. Mas então dói mais. E de repente dói horrores. E é exatamente assim quando a gente lê uma crítica que não é construtiva, que é negativa. Enfim, por hoje é isso. Aguardem atualizações. Agora é quase sete horas. Eu vou sair agora, tenho compromisso. Mas antes eu vim atualizar vocês. Eu li mais um pouco a tarde. Eu estou na página 170. E gente, está muito louco. Porque todos esses nove desconhecidos, eles estão em um projeto para modificar. A ideia desse spa onde eles estão é realmente mudar a rotina alimentar e saudável. E de mente, corpo, tudo isso, né? Toda essa parada. Então eles estão em um projeto. Eles mal chegaram lá. E precisam ficar cinco dias sem falar. Então, nesse momento da leitura, a gente está praticamente mergulhando na mente deles. E aí o que acontece é que conforme você precisa ficar em silêncio, você acaba tendo que dar ouvidos à sua própria mente. Então tem até alguns personagens que falam. Ah, eu não tenho mais o celular nas mãos e as redes sociais para eu poder fingir que está tudo bem. Ou eu não tenho mais as piadinhas do meu pai para poder, sabe, esquecer o que está acontecendo. Então, assim, é um momento da leitura bem tenso. Bem, assim, de mergulhar mesmo e entender tudo que eles estão vivendo. E isso meio assim que deixa a leitura um pouco mais densa. Só que, ao mesmo tempo, traz mais emoções. Então, até agora, meio que já entendi o dilema de cada um desses desconhecidos. E são dilemas desde muito simples e, ao mesmo tempo, bem complexos de perda, luto, término de relacionamento. Ó, eu já fiz bastante anotações. As partes rosinhas que eu coloquei é... Que tem alguns pontos de ligação bem legais, assim, para a história. As partes amarelas é... Que são informações importantes para a trama. E eu coloquei um post-it aqui, porque foi uma... Essa página em especial, a página 147, me emocionou muito, sabe? Falou muito comigo. E é bem isso que eu estava falando para vocês, sabe? Tipo, olha até o que eu escrevi no post-it aqui. São cinco dias de silêncio, então eles são obrigados a olhar para dentro. E aí, fazem umas reflexões, sabe, bem tensas, assim. Estou gostando bastante, gente. E uma coisa legal é que, além do drama, nesse capítulo em especial, aqui nas últimas páginas que eu li, teve um pouco de diversão. Então, sabe, deu uma balanceada. Gente, é madrugada e eu acabei o livro agora. Acabei a última página. Amanhã de manhã eu volto para falar mais com vocês sobre tudo que eu achei. Mas, como eu terminei agora, eu queria fazer duas considerações importantes. Primeiro, está vendo essa marcação que eu fiz aqui? Que é a página 233. Gente, olha a minha marcação para eu lembrar que eu tinha que falar com vocês. Porque no capítulo 31, as coisas mudam completamente a história. Na primeira parte, é muito mais emocional, porque a gente conhece os personagens e os dilemas deles. Na segunda parte, é o suspense. A sensação que eu tenho é que foi dividido bem certinho pela autora, sabe? Tipo, aqui, a gente conhecendo os personagens e os dramas e tem umas reflexões muito, muito incríveis. E aqui, gente, é um suspense. É um suspense muito doido. Que eu ficava assim, tipo, meu Deus. Isso mesmo. Foi, tipo, realmente muito louco. Mas, tem uma coisinha especial que eu achei que a autora abordou nessa segunda parte aqui, que ficou bem claro para mim. Dos padrões de beleza e como isso afeta, sabe? Qualquer mulher em qualquer momento da vida. E eu achei que ela falou isso de uma maneira muito cruel e muito real, assim, sabe? Em todas as personagens. Eu gostei muito desse tópico. E, gente, eu estou muito surpresa com o livro. Ele é gigante e ele tem muitas emoções. Ele é muito, muito, muito louco. Acho que é o livro mais diferente que eu li, assim, na minha vida. Mas, amanhã, eu venho contar mais para vocês o que eu achei. Por enquanto, fiquem com todas essas marcações. Conforme prometido, dia seguinte, vim aqui falar para vocês das minhas impressões gerais sobre a história. Primeira coisa, gente. A trama é muito surpreendente. Eu achei que aqui o suspense, sabe? Ele é muito mais diferente e inusitado. E você fica pensando assim, gente, será que isso realmente aconteceria na vida real? A primeira parte do livro, a primeira metade, é sem dúvida a minha favorita. Porque a gente mergulha na mente desses nove desconhecidos e vai entender os dilemas deles. E, assim, as personagens femininas como um todo têm idades muito diferentes, né? Uma tem 52, a outra tem 20 e pouco, a outra tem 30 e pouco. Mas todas elas trazem uma reflexão, envolvem o leitor de uma forma incrível. Eu gostei muito disso, sabe? E eu gostei como são nove desconhecidos e, respectivamente, nove dilemas diferentes. Me emocionou, me envolveu, fez eu dar risada. E aí, a segunda metade do livro, eu fiquei um pouco confusa em determinados momentos. Porque, assim, eu não queria acreditar que aquilo estava acontecendo, sabe, gente? É um spa com nove desconhecidos. E aí, eles ficam um tempão sem falar, com um exercício de silêncio. E, de repente, quando eles começam a falar, as coisas começam a desandar. E é muito intenso, assim, sabe? As reflexões e os temas que a autora aborda. E eu ficava pensando em se fosse eu lá, o que eu ia fazer, sabe? Eu ia ajudar, eu ia me envolver. Realmente, sabe? É muito legal e mostra muito o quanto a gente acaba preso nos padrões impostos pela nossa sociedade atual. E como isso acaba fazendo com que a nossa mente entre constantemente em conflito. A gente não sabe mais quem a gente é. A gente não sabe mais o que a gente quer da vida. A gente não sabe mais qual caminho seguir. E o livro é realmente sobre isso, sabe? Sobre as imposições que o mundo lá fora coloca na gente. E como isso é sufocante ao ponto de enlouquecer. Sinceramente, é uma porrada. É um tabefe na nossa cara. E acho que eu amo como essa autora sempre faz isso. Tem personagens maravilhosos. Temas muito, muito, muito bem construídos. Eu vou bater nessa tecla sempre. Acho que é um dos livros, assim, com temas mais incríveis. Só que é uma leitura mais densa. Porque, tipo, gente, é o tamanho do livro, sabe? É um dos livros maiores da autora. Tem muito personagem, muitas tramas. E o final não deixa nenhuma ponta solta, sabe? Tanto é que passa, tipo, muitos anos depois de vários personagens pra contar pra gente o futuro, sabe? Tipo, o que que tá acontecendo? Como que eles estão? É um tipo de livro que você precisa de tempo pra ler, pra absorver. Mas, sério, eu fiquei muito, muito, muito surpresa. Eu não esperava isso. Já leu algum livro dessa autora? Então comenta aqui pra mim qual é o seu preferido. Já vou deixar aqui, tá? Bem óbvio que esse aqui é o mais diferente dela. Realmente o que é... Sei lá, ela realmente saiu da caixinha nesse livro aqui. Se você é escritor, se você é escritora, migo, miga, dê uma chance ainda mais pra essa história. Porque trabalha com temas muito importantes pra gente que tá nessa jornada de escrever, de viver das nossas histórias. E é isso! Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Eu gostei muito. Foi muito desafiador pra mim. Nunca tinha gravado. Então deixa seu joinha, comenta, compartilha. Incentiva mesmo se você quer ver mais conteúdos desse estilo aqui no canal. E há só um adendo, tá? Esse livro aqui, ele veio na caixinha da Intrínsecos do começo do ano. Mas agora a edição tradicional de livraria com a capa simples já tá à venda, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Tanto pra quem que você conheceu Intrínsecos, como também pra quem já quer aí começar a ler no vídeo desconhecidos. Eu quero muito que vocês leiam e depois me contam o que vocês acharam. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!